Era peladeiro e tinha um timezinho de pelado em Abrilhima, também ajudou muito o futebol de uma comunidade lá em Garaçu, uma comunidade que eu adoro, que eu amo, que é a comunidade de Yamã, entendeu? Eu fui peladeiro, eu amo também o futebol como a grande maioria dos brasileiros. Agora vamos lá, vamos voltar para a política. Eu queria que você fizesse uma análise política hoje, como se encontra no geral, como é que se encontra a cidade de Garaçu, educação, saúde, saneamento, habitação. Que nota você dá agora ao atual gestor de Garaçu, pela administração? Olha, a administração do atual prefeito de Garaçu, o senhor Jasmário, na minha avaliação, é uma administração péssima ou ruim. E isso também... A nota seria abaixo da média. Isso também é avaliação do povo. As pesquisas realizadas por nós e pelos aliados do prefeito mostram isso. Bem recente, o prefeito de Paulista declarou em alguns jornais que a administração do prefeito Gersimário, que é do mesmo partido do PSB em Garaçu, é ruim. E que o PSB pensa hoje, talvez, em lançar ninho em uma outra alternativa. Eu espero até que o prefeito aproveite esse restinho de mandato, falta aí 18 meses, para melhorar a sua administração. Mas ela até hoje é muito ruim na saúde. Na saúde, a falta de médicos é cada dia mais frequente, a falta de remédios, a falta de estrutura nos postos. Agora, no inverno, muitos postos de saúde deixaram de funcionar por conta da infiltração das chuvas. Tem um posto de uma comunidade chamada TAEP, o posto do Programa Saúde da Família, que é um programa importante, trabalha muito na prevenção. Está funcionando hoje na creche. E isso é muito ruim. Você creche e posto médio, quer dizer, as crianças têm uma baixa imunidade. É um inconveniente muito grande. Fala, 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 fala